Meu caro César, que o Senhor da Vida nos conceda paz. Tenho a notícia do seu futuro lançamento. Pelos caminhos da vida, memórias e reflexões. Passam-me pela tela da memória fatos inolvidáveis da nossa convivência em Araçatuba. Quando eu ali fui pela primeira vez, você ainda era um jovem, muito jovem. Mais ou menos 16 anos, calculo, vinculado profundamente aos labores da doutrina espírita. Naquela oportunidade, tive assumida a honra de conhecer sua genitora, dona bebê, exemplo de mãe, de esposa, de amiga, de filha, de irmã, de devotada a trabalhadores do Evangelho. No seu lar, vivemos inúmeras vezes os momentos sublimes que a doutrina espírita nos proporciona, desde o momento da enfermidade do doutor Lolo, ao convívio com os familiares todos devotados ao trabalho de Jesus. Agora, saber que essas memórias e muitas reflexões estarão transformadas em um livro, todos esses conceitos, sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. E esse livro, por certo, será um documentário, um livro de realizações em torno do movimento da terra adotada pela nossa querida médium, Benedita Fernandes, para realizar um dos mais belos ministérios de caridade e amor do solo brasileiro. Aí, aprendi a amá-la. E também aí recebi várias páginas por psicografia desse espírito de escola, que hoje é um símbolo daquilo que o Espiritismo realiza nos corações humanos. Acompanhei o desenvolvimento da nossa cidade, crescendo no estado de São Paulo e, consequentemente, o seu trabalho, o do seu primo, do seu irmão, dos seus familiares, fazendo que a doutrina espírita superasse as dificuldades da época. Sempre que me recordo desses fatos dos já distantes anos do século passado, eu acredito que foi um período de ministério primitivo, a semelhança do cristianismo primitivo logo depois de Jesus. E hoje, quando vejo a nossa abençoada doutrina através da radiocomunicação, da internet e de todos os recursos possíveis, como previu Allan Kardec, divulgada com dobreza, comovo-me. Porque percebo que está chegada a hora que os Espíritos anunciaram, especialmente neste momento de dores que vivemos com a grande pandemia, mas que precede a alvorada do mundo novo, esse mundo de regeneração para o qual nosso planeta se encaminha e com ele todos nós outros, formando votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. Inspire o Deus cada vez mais, a fim de que a sua trajetória prossiga assinalada pelas bênçãos do céu e pelo Espírito de fidelidade ao Codificador. A Jesus em primeiro e a Kardec como continuidade. Um grande abraço. Um grande abraço. Altyazı M.K. Obrigado.